Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática, aula 4, os ingredientes do bolo, sequência 2, a matemática e a resolução de problemas, volume 2, do Aprender Sempre. Então já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com a galera e bora começar. O que vamos aprender? Nesta aula vamos resolver problemas que envolvem a proporcionalidade direta entre duas grandezas. Número 1. Dona Rosa começou a fazer bolos de chocolate para vender na academia. Ela encontrou uma receita de bolo em seu livro de anotações. Observe os ingredientes. Então temos aqui nesse quadro os ingredientes para a massa de bolo de chocolate. E esses ingredientes servem 12 pedaços. E depois tem um ingrediente aqui para a cobertura do bolo. Então vamos dar uma olhada aqui. Para 12 pedaços são necessários 200 ml de leite, 180 ml de óleo de soja, 2 ovos, 200 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de achocolatada em pó, 200 gramas de açúcar. E por fim, 15 gramas de sopa de fermento em pó químico. Muito bem, então isso é para a massa do bolo de chocolate. Agora para os ingredientes da cobertura temos 50 gramas de manteiga, 50 gramas de achocolatado em pó e temos 50 gramas de açúcar mais 75 ml de leite. Muito bem, vamos entender então o que o exercício que a gente faça com essa informação. Muito bem, então aqui nós temos o quadro para a gente completar para 60 pedaços de bolo e também a quantidade de ingredientes para fazer a cobertura. Como que podemos resolver isso? Olha só, antes nós tínhamos os ingredientes para 12 pedaços e agora a quantidade são 60. Então primeiro a gente tem que descobrir o quanto a gente tem que aumentar na quantidade de ingredientes de cada um desses itens. Para a gente saber disso, precisamos descobrir quantas vezes o 12 vai caber aqui dentro do 60. Então vamos fazer aqui em cima rapidinho uma divisão para descobrir isso. Então eu tenho agora 60 pedaços e antes eu tinha 12, então eu quero dividir os 60 para 12 para ver quantas vezes a receita aumentou de tamanho. Então quantas vezes o 12 cabe aqui nesse 6? Ele não cabe nenhuma vez. Então a gente junta aqui e agora quantas vezes o 12 cabe no 60? Vocês podem fazer a tabuada do 12 para descobrir. Então vamos lá, 12 vezes 1 são 12. 12 vezes 2 são 24. 12 vezes 3 são 36. 12 vezes 4 são 48. E vou colocar aqui em cima. 12 vezes 5 são 60 exatos. Olha só, 48 aqui. Se eu acrescentar mais 12 vira 60. Então a multiplicação do 12, que era a quantidade de bolos na primeira receita, tem que ser multiplicada 5 vezes para dar a quantidade de 60 pedaços. Então a gente sabe que o 12 multiplicado 5 vezes vai dar exatamente 60. E agora eu faço uma subtração. 0 menos 0 vai dar 0. 6 menos 6 vai dar 0. Então o resultado aqui, ó, deu 5 vezes a quantidade que a gente tem que multiplicar. Então antes, vamos ver qual que era os ingredientes. Vou trazer o quadro anterior aqui para a gente observar qual que era a quantidade de ingredientes para 12 pedaços para que a gente consiga fazer a quantidade para 60. Então vamos lá, dar uma olhadinha no quadro. Então temos aqui, ó, o leite era 200 ml. E quantos são 200 vezes 5? Você pode também, ó, deixar de lado o zero e fazer 2 vezes 5, né? Vai dar 10. Agora acrescenta o zero no final. Então 2 vezes 5 vai dar 10. Quantos zeros nós cortamos? 1, 2. Então acrescenta aqui, ó. Muito bem. Então significa que a gente precisa de 1.000 ml de leite. Ou então a gente pode escrever 1 litro, que é o mais comum, né? 1 litro de leite. Lembrando que 1.000 ml e 1 litro é a mesma coisa, tá? A gente só está escrevendo em unidades diferentes. Aqui é a unidade de litro, então a gente coloca 1 litro. E se a gente for escrever em unidade de ml, a gente tem que colocar 1.000 ml. Muito bem. 180 vezes 5. Vamos fazer aqui, ó, na multiplicação, ó. 180 vezes 5. Então vamos lá, ó. 5 vezes o zero vai dar zero. 5 vezes o 8, quanto que dá? Dá 40, tá? Ó, ó, 40. 5 vezes o 1 vai dar 5, mais 4 vai dar 9. Então, olha só, são 900 ml de leite de soja para fazer 60 pedaços. Então a gente coloca aqui, ó, 900 ml. Muito bem. E os ovos eram 2. Como a gente vai aumentar a receita em 5 vezes, 2 vezes o 5 serão, então, 10 ovos. 200 vezes 5, a gente acabou de ver aqui, ó, né? Só que aqui está em gramas, ó, repare bem, ó. Aqui está em gramas, aqui está em ml. Por quê? Porque ml é medida para capacidade, ou seja, coisas líquidas, e o grama para peso de coisas sólidas. Então, ó, temos 200 gramas vezes 5, quanto que são 1.000 gramas? 1.000 gramas é equivalente a 1 quilo, tá? Então, ó, lembrem-se disso. Aqui eu tenho 200 gramas de novo e aqui também. Então, ó, na farinha são 1 quilo de farinha. No achocolatado em pó também são 1 quilo. E no açúcar também vai dar 1 quilo. Lembrando que a gente está fazendo 200. Vou colocar aqui na frente, ó. 200 gramas, que era na receita para 12, vezes 5, que vai dar, então, 1 quilo, tá? Mesma coisa aqui, ó, o açúcar era 200 gramas. Agora vai ser 1 quilo também, tá? Deixa eu arrumar o meu número 1. Muito bem. Agora, ó, 15 gramas de sopa de fermento. Então, vamos fazer aqui, ó, 15 vezes 5. 5 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 25. Então, coloco meu 5 embaixo e meu 2 em cima. Agora, 5 vezes 1. 5 vezes 1 vai dar 5, mais esse 2 vai dar 7. Então, são 75 gramas. Vamos colocar aqui. 75 gramas de fermento químico, certo? Muito bem. Agora, no próximo aqui, ó. Ingrediente para fazer a cobertura. Então, temos a manteiga, o achocolatado em pó, o açúcar e o leite. Então, vamos lá. Era 50 gramas de manteiga. A gente tem que fazer vezes 5. Então, quantos são 50 vezes 5? A gente pode dizer também, ó, corta esse zero. Vai ficar só o 5 aqui, ó. 5 vezes 5 a gente acabou até de fazer aqui, ó. 5 vezes 5 dá 25. Então, vamos colocar aqui, ó. 25. A gente não tirou um zero? Agora, a gente coloca ele de volta. Muito bem, ó. Então, são 250 gramas de manteiga. Mesma coisa aqui, ó. 50 gramas vezes 5 vai dar 250 gramas de achocolatado em pó. E agora, do açúcar. Não é também 50 gramas? Então, serão também 250 gramas de açúcar. Como que vocês sabem que eu estou fazendo de cabeça rapidinho assim? Porque a gente já fez no primeiro aqui, ó. A gente já encontrou que 50 gramas vai dar 250. Então, isso se repete nos próximos também. É o mesmo cálculo porque todos eles serão multiplicados por 5. E agora aqui, 75 ml de leite multiplicado por 5. Então, vamos fazer aqui, ó. 75. Vou colocar bem aqui, ó. Multiplicado por 5. Então, 5 vezes o 5. A gente viu que vai dar 25. Vamos colocar aqui. Muito bem. Agora, 5 vezes o 7. Se ficar com dúvida, faz a tabuada do 5 aqui do lado, tá? Vou fazer junto com vocês. Deixa eu apagar a tabuada do 12. Vamos lá, ó. 5 vezes o 1. 5 vezes o 2. Daqui a pouco eu já venho colocando os resultados. Deixa eu montar primeiro. 5 vezes o 3. E, por fim, 5 vezes o 7, que é o que a gente quer. Certo? Então, vamos lá. 5 vezes o 1 vai dar 5. 5 vezes o 2 vai dar 10. Repare que na tabuada do 5 vai aumentando 5 em 5. Então, 5 vezes 3 vai dar 15. Depois, 5 vezes 4 vai dar 20. Depois, 5 vezes 5 vai dar 25. 5 vezes 6 vai dar 30. E 5 vezes 7 vai dar 35. Então, vamos continuar agora a nossa multiplicação. 5 vezes o 7 vai dar 35. Tá aqui, ó. A gente acabou de ver. Mais esse 2 aqui em cima vai dar 37. Significa, então, que de leite vai precisar de 375 ml de leite. Vamos por aqui, ó. 375 ml de leite. Então, tem que se atentar a isso. ML, quilo, grama, litro, para não se confundir na hora de marcar aqui. Tá certo? Vamos continuar. Número 2. Dona Rosa venderá cada pedaço de bolo por R$4,50. Quanto ela arrecadará com a venda de todos os pedaços? Aqui tá bem fácil, né? Porque, veja só, tem como a gente fazer aqui, ó, rapidinho essa conta. Quantos pedaços ela fez? Ela fez 60 pedaços. Então, se ela vai vender cada pedaço por R$4,50, a gente vai fazer uma multiplicação por 60. Simples assim. Então, vamos lá. Lembrando que a gente tem que respeitar a vírgula na posição que ela está. Então, 0 vezes 0 vai dar 0. 0 vezes o 5 vai dar 0. 0 vezes o 4 aqui. Olha a minha vírgula, vem aqui embaixo. 0 vezes o 4 vai dar 0. Muito bem. Fiz todas as multiplicações com 0. Agora, vou fazer com 6. Lembrando que o 6, ele tá na casa das dezenas. Então, eu não começo colocando aqui, ó, meu resultado nas unidades. Vou até colocar o sinal de adição aqui, pra gente não preencher embaixo desse 0. Então, 6 vezes o 0, quanto que vai dar? Vai dar 0. 6 vezes o 5, quanto que dá? Deixa eu pôr minha vírgula. 6 vezes o 5 vai dar 30. Tá certo? Então, vai dar 30. Coloco o meu 0 aqui e o meu 3 em cima do 4. Agora, 6 vezes o 4. Quanto que vai dar 6 vezes o 4? Você pode fazer, então, assim, ó. 6 vezes o 4. Ou, então, pode inverter, se ficar mais fácil pra vocês, ó. 4 vezes o 6. Também vai dar o mesmo resultado, tá? 4 vezes o 6 ou 6 vezes o 4. Então, vamos continuar. Quanto que vai dar 6 vezes o 4? Vai dar 24. Mais esse 3 aqui em cima. Então, 24 mais 3 vai dar 27. Vamos colocar aqui, ó. Muito bem. Agora, pra gente finalizar a nossa conta, a gente passa o traço e soma os resultados. Então, eu tenho o 0 sozinho aqui. Eu vou colocar aqui embaixo. Eu tenho esse 0 mais 0. Eu vou colocar aqui. Minha vírgula, eu vou descer ela. Aí, eu tenho 0 mais 0. Vai dar 0. Aqui, ó. O 7 tá sozinho. Eu baixo ele. O 2 tá sozinho. Eu também baixo ele. Significa, então, que a Dona Rosa, ela venderá os 60 pedaços a 4,50 cada um. E vai arrecadar o valor de 270 reais. Então, eu vou colocar bem grandão aqui, ó. 270. Então, 270 reais. O valor que ela vai arrecadar. Qual que seria uma outra forma da gente fazer? A gente poderia fazer uma tabelinha também, como se fosse uma tabelinha de vendas, tá? Então, um pedaço, a gente sabe que custa 4,50. Agora, dois pedaços, vou colocar assim, ó. Dois P's custam, olha só, vamos colocar aqui, ó. São 4,50 vezes 2. Então, vai dar 9 reais, tá? Três pedaços, eu vou acrescentar mais 4,50. Então, 9 reais mais 4,50 vai dar 13,50. Muito bem. Agora, olha só que legal que eu vou fazer. Eu vou duplicar. Qual que é o dobro de 3? É o número 6. Então, 6 pedaços, eu posso, então, dizer que é o dobro de 13,50. Então, vou colocar aqui. Qual que é o dobro de 13,50? Veja só. O dobro de 50 centavos vai dar 1 real, tá certo? O dobro de 13 é 26. 26 mais esse 1 real vai dar 27 reais. Muito bem. Por que que eu falei pra gente montar uma tabelinha de preços? Porque agora eu posso multiplicar esse 6 por 10 e eu vou ter a quantidade de 60. Então, olha só. 60 pedaços. Eu pego o meu valor de 27. Vamos fazer aqui, ó. relembrar o que a gente já fez em aulas passadas. Que quando eu multiplico o número por 10, porque do 6 pro 60, eu tô multiplicando por 10. Tá certo? Então, quando eu multiplico por 10, o que eu faço com o número? Eu repito ele, então. 27. E eu não multipliquei por 10. Então, esse 10 aqui, ó. Eu acrescento aqui, ó. Junto do meu resultado. Então, ó. Coloco o 0 aqui, ó. Do 10. Virou 270. E eu continuo escrevendo o meu número normal, ó. Colocando os centavos. Vírgula 00. Muito bem. Então, ó. 60 pedaços. 270. Então, dá pra gente fazer com a forma do algoritmo ou resolver montando a nossa tabelinha aqui, ó. Tá vendo? E aí, ambos deram o mesmo resultado. 270 e 270 para os 60 pedaços. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado. E já sabe, deixa aqui nos comentários a hashtag os ingredientes do bolo pro YouTube saber que vocês estão fazendo essa aula. Porque ele usa essa hashtag pra pesquisa. Se você for aqui em cima na barra de pesquisa escrever os ingredientes do bolo com a hashtag, vocês vão ver que aparecem vídeos com esse tema. E provavelmente o meu vai estar junto na lista. Tá legal? Já compartilha com a galera? Deixa aquele likezinho pra dar aquela força pro canal. E se inscreve se você é novo aqui. Seja muito bem-vindo. Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.